Eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que ela é muito conhecida e a gente reflete sobre ela em muitos momentos e hoje acho que é um momento especial para refletirmos sobre ela outra vez, talvez os irmãos já conheçam essa palavra, ela está no segundo livro das crônicas no capítulo 7 a partir do verso de número 11, eu tive hoje o privilégio mais uma vez de esquecer o meu óculos em casa, o que significa que eu estou melhorando sensivelmente a minha visão, que já ando sem precisar dele e só não consigo ler 100% aqui, mas do jeito que está lá eu consigo, assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real, tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso, então Salomão acabou de construir a casa do Senhor e logo ele construiu também o palácio real e tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com então as coisas deram certo naquele projeto do Salomão, veja o que vai acontecer mais adiante, olha só de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, Salomão ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, Salomão tinha feito uma oração consagrando aquele lugar ao Senhor então o Senhor de noite olha para ele e diz assim, Salomão eu ouvi a sua oração agora me diga, se é ou não é um privilégio você poder dizer o Senhor ouviu a minha oração é importante? o Senhor ouviu a minha oração mas sabe porque que o Senhor ouviu a sua oração? você sabe porque? porque que o Senhor ouviu a sua oração? é natural que você entenda, é porque você estava orando ao Senhor não tem como o Senhor ouvir a sua oração se você não a faz se você não exercita a oração então Salomão disse que foi ouvido aliás o Senhor disse que ouviu a oração dele porque ele tinha feito uma oração ele tinha se dedicado ao ministério da oração vamos chamar assim e hoje em dia a oração tem sido um pouco desprezada no ambiente evangélico a gente precisa voltar a prática da oração até porque vocês vão ver nesse texto a importância da oração então veja lá se eu fechar o céu de modo que não haja chuva olha Deus está dizendo assim se eu fechar o céu de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se eu enviar peste entre o meu povo se eu fizer essas coisas se eu permitir que essas coisas aconteçam se isso alcançar de alguma maneira a sua vida veja só o que é que ele está dizendo e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra veja só o que é que vai continuando os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos a oração que se fizer neste lugar que lugar era aquele? era o templo que Salomão havia consagrado ao Senhor e pedindo ao Senhor que se lembrasse dele do povo nos dias da sua trajetória e o Senhor então diz eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar de adoração e os meus olhos estarão sobre este lugar e abertos os meus ouvidos e atentos o meu olhar a oração que se fizer neste lugar então você consagra ao Senhor o templo do Espírito que é o seu corpo consagra ao Senhor a sua igreja a sua família seu trabalho consagre as coisas ao Senhor e faça isso como um ato de adoração ao Senhor e ele diz estarão abertos os meus olhos sobre aquilo que você consagrou sobre aquilo que você colocou no altar sobre aquilo que você colocou diante de mim sobre aquilo através do qual você honra o meu nome é muito importante essa visão que o Salomão teve então estarão atentos os meus olhos e aberto o meu coração as orações que se fizer neste lugar de consagração neste lugar de entrega não é verdade? veja o verso seguinte olha lá porque escolhi olha que coisa interessante porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre e os meus olhos e o meu coração estarão sobre este templo todos os dias quem é o templo do Senhor hoje na acepção mais estreita do termo? é o nosso corpo a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo é a habitação do Senhor então nosso corpo deve ser santificado ao Senhor deve ser colocado no altar do Senhor e deve ser um corpo santo ao Senhor para que a habitação do Senhor seja verdadeira e natural no meio de cada um de nós e o Senhor disse eu escolhi santifiquei este templo diga-se o Senhor escolheu e santificou o meu corpo com morada da sua habitação diga aí no seu coração o Senhor escolheu e santificou o meu corpo como morada da sua habitação para que nele esteja o meu nome para sempre então o Senhor escolheu o meu corpo para que nele meu corpo esteja o seu nome para sempre você tem convicção de que você leva sobre você o nome do Senhor se lembra que um dia eu me arrisquei aqui de cantar um hino leva tu contigo o nome de Jesus este nome da este nome da consolo então o Senhor colocou o nome dele sobre você seu corpo é o templo da habitação do Senhor o nome do Senhor agora os olhos do Senhor estão sobre você sobre o templo da habitação do Senhor o seu corpo muitas vezes você não imagina o quanto significa o Senhor ter escolhido você como morada de Deus em espírito se você parar para pensar você vai ver quanto que é grandiosa essa ação de Deus sobre nós quanto que nós somos valorizados por Deus quando ele escolhe habitar na intimidade de cada um de nós como que é grandioso como que é precioso isso e ele ainda diz meus olhos e o meu coração estarão ali ali onde? no seu corpo todos os dias da sua vida por quê? porque nós escolhemos santificar ao Senhor os nossos corpos por isso que a Bíblia diz santificar a Deus nos vossos corpos mortais então santificar a Deus nos nossos corpos então nos nossos pensamentos nos nossos sentimentos no nosso comportamento na nossa caminhada em tudo quanto somos e em tudo quanto fazemos tudo quanto sentimos então nisso é que o nome do Senhor deve ser glorificado faz sentido? então vamos pra frente ó verso 17 agora se você andar diante de mim olha o que que Deus está falando pro Salomão Salomão olha se você andar diante de mim como seu pai Davi andou e se você fizer tudo conforme lhe ordenei e se você guardar todos os meus estatutos e se você guardar todos os meus juízos ou seja se você fizer a coisa certa se você guardar os meus mandamentos como foi ensinado olha veja lá também confirmarei o trono do seu reino segundo a aliança que fiz com Davi seu pai dizendo nunca lhe faltará sucessor que governe então a mesma aliança que eu fiz com Davi eu vou fazer com você e vou fazer com as futuras gerações porque nós hoje somos o novo Israel de Deus nós somos a casa do Senhor nós somos a nação santa o povo escolhido a nação povo adquirido povo santo ao Senhor então o Senhor disse do mesmo jeito que eu abençoei a aliança do Davi eu abençoei você e abençoei quando nós celebramos a ceia nós falamos que este é o sangue da nova aliança então Deus fez uma aliança conosco assim como fez a aliança com o seu povo ao longo da história porém se vocês se afastarem de mim e se vocês abandonarem os meus estatutos se vocês abandonarem os meus mandamentos mandamentos que eu lhes prescrevi e se servirem outros deuses e os adorarem então eu arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este meu templo que santifiquei ao meu nome e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos então o que ele está dizendo se você se você não cuidar se você não tiver o cuidado de olhar para o templo do senhor que é o seu corpo e se você não tiver o cuidado de guardar os mandamentos do senhor e andar nos caminhos do senhor o senhor diz assim aquela bênção que eu lhe prometi aquela aliança fica quebrada não porque Deus quebrou a aliança mas porque nós quebramos a aliança é muito importante e todo aquele que passar por este templo agora tão exaltado ficará espantado e perguntará por que o senhor fez isso com essa terra e com este templo muitas vezes você vai perguntar por que o senhor fez isso o senhor fez isso porque nós quebramos a aliança e ele disse agora eu estarei retirando deste templo a minha bênção a minha aliança é muito importante que a gente nunca sinta que Deus se aparta de nós por conta da nossa vida fora do padrão fora do propósito dele faz sentido isso gente então eu vou pedir que volte lá para o verso 714 se o meu povo isso é uma condicional né se é uma condição se o meu povo se nessa condição aí o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeira coisa para uma oração vitoriosa para uma caminhada vitoriosa com Deus a primeira coisa é que a gente tem a capacidade de perante Deus se humilhar bem-aventurado os humildes limpos de coração porque deles é o reino dos céus né então se o meu povo se humilhar e você se quebranta e você ora orar orar significa buscar a Deus buscar a presença do Senhor buscar a direção do Senhor se o meu povo que que se chama pelo meu nome se humilhar orar e me buscar né buscar-me ireis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração se me buscar e se converter dos seus maus caminhos porque o grande problema não é buscar o Senhor todo dia você pode buscar o Senhor todo dia você pode orar todo dia mas o mais importante é se converter dos seus maus caminhos é identificar o caminho que não é do Senhor e eliminar esse caminho na sua própria vida isso significa se converter dos seus maus caminhos então diz a Bíblia eu ouvirei dos céus então significa que a sua oração será ouvida eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra muitas vezes a terra precisa ser sarada a terra precisa ser curada e muitas das vitórias que a terra vai experimentar ela vem como resposta de oração como resposta da intercessão como resposta da santificação da vida para abençoar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então a promessa de Deus é eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então existe uma promessa de transformação existe uma promessa de vitória mas existe uma condição se o meu povo que se chama pelo meu nome orar se o meu povo interceder se o meu povo deixar os caminhos errados se o meu povo santificar a vida a bíblia de santificar-vos hoje porque amanhã o senhor fará maravilhas no meio de nós então sem santificação diz a bíblia ninguém verá o senhor então a bíblia nos chama a essa consagração de vida faz sentido meus irmãos faz então veja só o verso 15 para vocês guardarem no seu coração os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos a oração que se fizer neste lugar então você tem promessa de Deus que os olhos dele vão estar abertos os ouvidos vão estar abertos que se você orar ele vai ouvir se você fizer aquilo que ele mandou as bênçãos cairão copiosamente e haverá cura haverá transformação a terra vai sarar a família vai sarar os corações vão sarar a igreja vai sarar tudo que está debaixo da aliança do senhor vai ser restaurado e vai sarar faz sentido isso gente faz então vamos orar para a gente senhor queremos pedir que o senhor aplique esta mensagem aos nossos corações que o senhor nos mostre o caminho de estarmos numa relação saudável verdadeira profunda com o senhor não apenas teoricamente senhor mas nos dá experiências de estarmos andando com o senhor de estarmos vivendo com o senhor de estarmos falando com o senhor de estarmos sentindo a liderança do senhor ó Deus motiva o nosso coração a ser um coração de oração ajude-nos a ter prazer na oração prazer na intercessão prazer no estar a sós com o senhor prazer na vida de meditação ó Deus mas também ajuda-nos a a nos arrependermos das coisas erradas dos pecados dos maus sentimentos das palavras erradas das atitudes erradas dos comportamentos errados ó Deus sonda as nossas vidas conhece os nossos corações e como o salmista pediu lá no salmo 139 ensina-nos os caminhos eternos conduz-nos pelos caminhos eternos pelos caminhos certos pelos caminhos abençoados ó Deus olha pra nossa realidade sonda os nossos corações abre os teus olhos sobre nós olha senhor tudo que estamos fazendo aqui neste lugar sonda esta igreja sonda o coração do nosso povo do nosso rebanho olha pra vida de cada um de nós faz-nos ó Deus sensíveis humildes para buscarmos a tua face e pelas nossas orações ó Deus abençoa a vida de cada um de nós das nossas famílias da nossa igreja da nossa cidade abençoa aqueles que estão passando por tribulações por tragédias por problemas em vários lugares aqui do nosso país e em vários lugares do mundo senhor tem misericórdia senhor do ser humano das pessoas que desatentas estão abandonando o senhor abandonando os caminhos do senhor ó Deus lança uma benção de restauração de comunhão de reconciliação sobre toda essa terra com o senhor para que nós possamos viver dias abençoados pela manifestação do teu espírito em nós e através de nós traz uma unção sobre a vida desta igreja abençoa as famílias desta igreja é a nossa oração senhor em nome de Jesus amém